A máquina do ódio bolsonarista tá a toda comigo. Usando vídeos meus antigos, onde eu ataco o Lula, ataco o PT e a Dilma. Até 2017, eu odiava o Lula. Eu nunca escondi isso. Teci muitos xingamentos, muitas ofensas ao Lula, ao PT e à Dilma. Nunca me perseguiram por isso. Nenhuma única vez. Mudei de ideia e de opinião quando eu passei a estudar o que tinha acontecido na Operação Lava Jato e por que o Lula tinha sido preso e por que o golpe tinha acontecido na Dilma. Desde então, venho mudando completamente a minha visão, embora não seja petista, embora ainda tenha críticas ao PT. Mas críticas essas que nunca eles tentaram me cercear ou tentaram me prender, como o Bolsonaro fez. Mas eles ficam resgatando esses vídeos antigos meus. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Se vocês acham, bolsonaristas, que ninguém pode mudar de ideia, tá aqui um vídeo de Jair Bolsonaro. Por exemplo, a pessoa reclama, a Lula é a FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Não adianta você botar numa pessoa cultíssima, como o FHC, e desonesta. Você não vai ter esperança de nada nunca na vida. Agora eu pergunto pra vocês, bolsonaristas. Por que que Bolsonaro pode mudar de ideia e os outros não? Quem usa vídeo antigo pra tentar provar alguma coisa tá desesperado. E vocês, bolsonaristas, estão desesperados. Vocês vão perder. Qual?